Estamos chegando, estamos chegando Esse é o trem de Natal Estamos chegando gente Estamos chegando Estamos chegando Esse é o trem de Natal 23 anos, 23 anos de trem de Natal Estamos chegando gente Olá Gente, dessa vez é por um motivo muito especial, nós estamos passeando de trem, é isso mesmo, é um projeto maravilhoso desenvolvido pela Ferrovia Tereza Cristina, o Papai Noel distribuindo brinquedos para as crianças pelo trajeto dos treinos e é com muito prazer que eu estou aqui com a Iliane Maria Fernandes de Souza, ela que é gerente de gestão de pessoas da Ferrovia Tereza Cristina e coordenadora do projeto do trem. Obrigada por ter aceitado nos dar essa entrevista em meio a essa correria toda, porque realmente eu estava olhando vocês trabalhando ali, é uma correria né Iliane? É, é uma correria, mas é tudo organizado, o nosso preparativo já começa em maio, junho, que é compra dos presentes, então todos os nossos empregados que são voluntários, que estão aqui fazendo parte da equipe do trem, já estão preparados, já sabem que é bastante movimentação, é um dia cansativo, mas é um dia de muitas realizações, porque nós estamos levando alegria, paz e toda... Opa! Tem que se segurar! É, e mais os brinquedos, né? E a nossa comitiva esse ano acompanha o Papai Noel e mais alguns ajudantes especiais. Então é um dia que nos envolve bastante, mas é muito gratificante, ver o sorriso das crianças, dos adultos, dos velhinhos e nós podermos entregar a cada criança um brinquedo, uma boneca e uma bola ou um carrinho e uma bola e mais um pacotinho de bala e mais um abraço ao Papai Noel, isso não tem preço, é envolvente. O passeio do trem, o trem do Papai Noel, a gente fala assim, né? Isso, o trem ferroviário. Isso, o trem de Natal. O trem de Natal. Que leva o Papai Noel. É, hoje é quinta, mas ontem nós também já tivemos um passeio. Já, ontem começou cedo, desde as seis da manhã nós já nos deslocamos de Tubarão lá para Siderópolis e viemos até Congonhas. Agora nós vamos até Imituba. Perfeito, saímos de Tubarão, vamos até Imituba. Cerca de quantas crianças nesses dois dias vão receber presentes nessas cidades onde vocês estão passando? Nós estamos programando próximo de 15 mil crianças. 15 mil crianças? 15 mil cadastradas. Ontem e hoje, quinta-feira? É, o total de 15 mil cadastradas. Aí nós vamos depender, se fizer muito sol, ou algumas crianças não vão, ou chuva, mas a nossa meta é atingir as 15 mil crianças. Quantas paradas, em quais cidades o trem para? São 30 comunidades, né? Nós agrupamos para parar em 30 comunidades. Nós agora iniciamos aqui no Museu Ferroviário, nós vamos até ali Vila Moema, que é o bairro Recife, vamos parar lá na Comasa, lá tem quase 1.500 crianças. E depois nós paramos lá em frente à igreja, lá de Capivari, 3 de maio e assim sucessivamente, até chegarmos em Imituba. O projeto da Ferrovia Tereza Cristina, este projeto de Natal, do trem de Natal, ele existe há quanto tempo? 23 anos. Ele iniciou muito tímido, eram só umas balinhas e uns brinquedinhos, e foi aumentando, nós já estamos nesse volume aí de 15 mil crianças. Porque as comunidades vão se juntando, as crianças vão aparecendo, e nós não podemos deixar de dar um brinquedinho para uma criança, né? E está isso há quanto tempo à frente da coordenação? Desde o primeiro. Desde o início? Desde o início. Não voltei nem até hoje. Criou um amor já, né? Já, já. Isso aí já está no sangue. Mais alguma colocação que tu achas interessante? Não, agradeço a todos vocês, acho que é importante esse nosso papel, que é levar uma alegria, levar um brinquedinho para uma criança que não tem o que comprar. Acho que todos nós podemos nos envolver com esse projeto, fazer alguma coisa para uma criança, né? Levar um pouquinho de solidariedade, acho que é importante. Não custa nada, é tão pouco. Uma bolinha é tão pouco. Agora, eu não vou dizer que esse investimento é muito alto, porque é verdade, ele é muito alto. Exato, esse investimento vem de onde? Da ferrovia. Da própria ferrovia. Porque eu vi que não são só bolas, né? São, nós temos aí 23 mil brinquedos. No início era dos colaboradores, depois alguns parceiros. Agora a ferrovia, já faz muitos anos que a ferrovia já engajou esse projeto para ela mesma, porque realmente ficar pedindo é bem delicado. Então, cada um faz a sua parte, assim, com a ferrovia que você está fazendo. Se todas as nossas empresas na região contribuíssem de alguma forma, com certeza não ficaria nenhuma criança sendo brinquedinho. Qual é a avaliação que você faz, para finalizar mesmo? Qual é o sentimento, depois que vocês terminam a entrega desses presentes para as crianças, para essas cidades onde passam, Enia? É dever cumprido, sabe? Dever cumprido mesmo. Assim, fiz a minha parte, vou me motivar para fazer a minha outra parte, que é lá com a minha família. E isso que a nossa equipe pretende, e eu sinto esse sentimento dele. Quando nós encerramos, quando nós fizemos a nossa fala final de agradecimento, e eu vejo os olhos de todos, assim, olhos de todos marejados, em função de estar feliz e realizado com o nosso trabalho. Olha, parabéns para ti, né? A 23 anos à frente. Muito obrigada. Deste lindo projeto. Parabéns à ferrovia, né? É, a ferrovia é a minha casa, né? Então, já estou há muitos anos aí na ferrovia, e é um projeto grandioso, e é muito emoção, eu diria, nesse momento. Olha, eu tive o prazer de conversar com Eliane Maria Fernandes de Souza, ela que é a gerente de gestão de pessoas da ferrovia Tereza Cristina, e coordenadora desse projeto maravilhoso há 23 anos. Eu que agradeço a vocês. Ver o sorriso da criança na hora que está recebendo o presente, não tem nada mais gratificante do que isso, né? Realmente. Bom dia para todos. Parabéns. Que o dia vai ser longo, tem muita criança para receber presente. Vamos até a noite. Daqui a pouco a gente vai entrevistar, não poderia faltar, é lógico, o Papai Noel do trem ferroviário da Ferrovia Tereza Cristina. Gente do céu, eu vou confessar uma coisa, eu nunca tinha participado desse projeto da Ferrovia Tereza Cristina, e agora não poderia deixar de faltar aquele, aquele que é o bom velhinho. E por incrível que pareça, primeiro, bom dia, Papai Noel. Bom dia. Dá um beijo, um abraço. Olha só, há 23 anos à frente desse projeto? Há 23 anos nós começamos com 4 em 5 pessoas. Começamos esse projeto. Vou pedir só que o senhor fale um pouquinho mais alto, porque a música aqui é bem alta e animada. Vamos lá, Papai Noel, chega um pouco mais pra frente. Começaram devagarinho, aos pouquinhos? Foi, nós começamos com uma brincadeira que surgiu entre nós ferroviários. Que convidaram, amigos, nos convidaram para participar desse projeto. Mas nós vamos fazer uma brincadeira. E nessa brincadeira, os dois primeiros anos, tudo bem, no terceiro ano, daí a ferrovia tomou pra si esse projeto. Aí a gente disse, não, eu quero e nós vamos compartilhar. É de verdade? É de verdade. Essa mania minha de ficar puxando barba de Papai Noel, ela fica assim o ano inteiro, ou o senhor dá uma podadinha? Não, não, chega, eu sempre costumo, depois desse trem, desse projeto, né, aqui, eu raspo. Mas eu tenho mais alguns compromissos com a entidade, então daí eu pego e eu raspo. Mas eu não passo o Natal do Barcúcio, já, daí eu quero, agora é Papai Noel, véspera de Natal é Menino Jesus. Perfeito. Qual é a sensação, qual é a emoção, Papai Noel, de participar de um projeto, dessa grandiosidade, de ver que ele foi crescendo ao longo dos anos e ver o rostinho dessas crianças, né? Saber que são muitas crianças que são beneficiadas com esse projeto. Olha, a emoção é grande, em cada ano, em cada ano ela vai almejando. A gente tem que ficar com o coração, sempre preparado, porque não é fácil. Ó, será que pegou bem o alto dele? É, ele tá chegando, né? Não? Ele falou que a emoção a cada ano é maior, né? Maior, 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 cada vez, cada ano aumenta, aumenta sempre a expectativa. O que é que vai ser amanhã? É, o que é que vai ser amanhã? O que é que vai ser lá na frente? Então, tudo isso, a gente fica naquela expectativa. Menino, parabéns por esse trabalho. Obrigado. Parabéns por levar tanta alegria às crianças, que vêm no bom perito, como o Natal é esperadíssimo. E a chegada do Papai Noel, para as crianças, é um sonho maravilhoso. Então, agora eu gostaria de dizer... Chega mais, João. Papai Noel é apenas uma coisa que leva alegria, mas o verdadeiro sentido do Natal se chama Menino Jesus. Nós temos que deixar um pouquinho de lado o Papai Noel na celebração do Natal. Afinal de contas, o Natal representa o quê? Um nascimento. Não é o Papai Noel que vai nascer. O Papai Noel foi criado. Agora, o Natal é um nascimento, é um surgimento. Lindo, belas palavras para a gente encerrar essa nossa entrevista de hoje. Nós temos despedida por aqui, e agora, aquele famoso Feliz Natal! É isso aí, gente. Música Música